E vocês vão conhecer agora uma galera que tem deficiência visual, mas nem por isso deixa de bater uma bolinha. Só que não é futebol não, é uma espécie de handball. Ah, esse esporte se chama goalball e é muito bacana. A gente até levou um ex-atacante da seleção brasileira para ver como ele se saia jogando sem enxergar nada. Esta aqui é uma bola de goalball, uma modalidade que foi desenvolvida para deficientes visuais. E eu vou apresentar agora um dos melhores times da modalidade do país, que é o time do Lar das Moças Cegas. Na verdade é o time masculino do Lar das Moças Cegas. Uma instituição para deficientes visuais do litoral paulista. E é com eles que nós vamos aprender a jogar goalball. O esporte é uma espécie de handball. Três jogadores defendem um gol de 9 metros de comprimento e também são responsáveis alternadamente pelo ataque. A orientação é feita por faixas em relevo espalhadas pela quadra e pelo som de guizos colocados dentro da bola, que pesa 1,150 kg. O LMC, como eles preferem chamar o time, é filiado ao Santos. A exemplo do futebol, a equipe é atual campeã paulista. Alex, seguinte, tem o time das meninas, vou usar dois meninos meus. Quer quebrar o galho? Ah, pô, vai jogar contra a menina, de boa, elas não são tão fortes. Você garante? Não, você se garante. Vamos embora. Tá? Vamos lá. Mas lembra, hein? Vendor não pode mais mexer na venda. Eu tô vendido agora. Vem comigo. Tô vendado, eu tô vendido. Tento fazer um gol. Nesta tentativa, nada. Cadê a voz? Estão de sacanagem. Um companheiro solidário me ajuda. Só esquece de dizer que eu estava apontando pro lado errado. Eu acho que eu tô na diagonal já. O jeito é tentar dar uma desperta. Tá vendo uma coisa? Eles não tão vendo mesmo? Peraí, eu te falei o quê? Vendor não pode mais mexer na venda. Eles não veem, mas eu tô aqui pra ver. Então, você vai ficar agora sozinho pra defender uma penalidade. Nesse gol enorme? Só nove metros. Eu posso ficar assim? Não. Tem que pôr a venda. Peraí. Você deu mó sorte, você foi pro canto certo. Ainda tomei um peru. Pra aprender a jogar golbol, é preciso ter um pouco de paciência. Então, eu vou chamar uma pessoa agora, um ex-jogador de futebol, que quando entrava no campo, tinha uma paciência enorme. É, rapaz, não tinha não, rapaz, não tinha muita paciência não, mas você tinha que ir, né? Era o seu trabalho, né? Agora tá calmo, tranquilo, sossegado. Por exemplo, Copa de 78. O Serginho não foi. Por quê? Era a tua melhor fase. Serginho hoje mora em Santos, trabalha no Santos e aceitou dar uma força pros colegas do golbol. No ataque, o artilheiro também sofre. Serginho hoje mora em Santos e aceitou dar uma força pros colegas do golbol. Alto, 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 alto. Serginho? Você não brincou com a torcida, não? Não, não, não. Desculpa, não vi, não vi mesmo, cara. Não vi não, não tô vendo nada. Isso não é verdade. Mas Serginho tem faro de gol. E Serginho só não fez mais porque aos 58 anos a condição física impede. Se você me convidar, eu falo assim, vou ver. Você tem que ver o outro lado. Às vezes a gente reclama da vida, pô, não é por aí, não, cara. Você tem mais é que dar valor, não reclamar, tantas coisas tem que pede a gente. Isso que faz a deficiência visual. E entre mim e Serginho, não precisa nem falar quem ficou com a vaga de atleta honorário do time. Guerreiros pra sempre! LMC! Guerreiros para sempre! Guerreiros para sempre! Guerreiros para sempre!